Olá, amigos, muito bom dia a todos. Após uma pequena pausa durante o carnaval, nós estamos no ar com o AgroLink News nesta quarta-feira, hoje, dia 2 de março de 2022. A partir de agora, o seu podcast diário do agronegócio irá trazer as últimas informações que estão movimentando o setor do agronegócio. Tem entrevista, reportagem, previsão do tempo, vamos atualizar os indicadores agrícolas e também, é claro, trazer as principais manchetes desta quarta-feira do nosso portal. Será pauta no programa de hoje, é claro, os impactos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia para o agronegócio. Também vamos falar sobre o mercado da cana-de-açúcar e as ações que estão sendo tomadas pelo Ministério da Agricultura para suspender a comercialização de arroz e feijão de baixa qualidade. Na abertura do programa de hoje, eu destaco que a Nissan Frontier foi desenhada com mais tecnologia e atenção para facilitar o seu dia-a-dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect e com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Convido a todos a acessarem agrolink.com.br. No nosso portal, você vai saber que a guerra no leste europeu está prejudicando a segurança alimentar global. Insumos-chave podem ter severo aumento de preços. Em Santa Catarina, o estado prevê uma safra de 10 toneladas de lúpulo. A cultura é perene, com um ciclo de aproximadamente 15 anos. Na soja, a colheita já chega a 45% da área plantada no Brasil. O tempo mais seco dos últimos dias deu impulso para os trabalhos de colheita no campo. E a China, o gigante asiático, também vai reforçar a sua produção de óleo de soja. Estes e outros destaques estão todos lá em agrolink.com.br. E como ocorre tradicionalmente, mais um ano, o Agrolink estará presente em loco na Expo Direto Cotrijal, em Nome Toque, no norte do interior do Rio Grande do Sul, é claro, acompanhando e realizando uma cobertura especialíssima de uma das maiores feiras do agronegócio internacional. Feira focada diretamente para tecnologia, negócios e novidades para o campo. Em 2022, o Agrolink está de casa nova em um stand moderno e arrojado em espaços. Ele conta com uma sala de atendimento ao público, tem estúdio de gravação, espaço de convivência para os colaboradores, os nossos parceiros e, claro, os visitantes da Expo Direto. Então, não deixe de nos visitar em Nome Toque para ficar por dentro de todas as novidades do Agro. O stand do Agrolink fica no setor de imprensa. Anote aí a Avenida B, Rua 8. E a Expo Direto ocorre em seguida, de 7 a 11 de março, lá no norte gaúcho. Agora, vamos falar sobre os impactos da guerra no leste europeu no agronegócio. Desde o começo deste conflito, os preços dos fertilizantes vêm tendo elevação e, de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o preço médio da ureia foi a 642 dólares por tonelada, isso no porto de Paranaguá, no estado do Paraná. A alta da última semana, quando começou o conflito, é de quase 50 dólares, maior do que antes da invasão russa ao país vizinho. A alta é 6% no preço dos fertilizantes em uma semana, já que a Rússia é um dos maiores produtores do mundo. E aqui no Brasil, os agricultores já estão projetando uma redução na produção pela falta dos insumos e também pela alta acumulada de mais de 200%. O Brasil importa da Rússia 85% dos fertilizantes que são utilizados hoje nas diferentes lavouras do país, com a Rússia sendo responsável pela venda de 20% de nitrogenatos, quase 30% dos potássios e também 15% de fósforo em sua composição. Além dos fertilizantes, o gigante do leste europeu também está sendo impactado pela alta dos combustíveis, que reverbera pelo crescimento do preço do petróleo. E no nosso portal, em agrolink.com.br, você fica por dentro de todos os reflexos e os impactos deste conflito no leste europeu para o setor do agronegócio. Vamos adiante, vamos mudar de pauta. Agora vamos falar sobre combustíveis. Desde o início do ano, em 2022, tem sido marcado por uma queda na comercialização de etanol. Para entendermos melhor os motivos desta redução, eu converso agora com o diretor técnico da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Antônio de Pádua Rodrigues. Muito obrigado por essa entrevista. Inicialmente, diretor técnico, o que levou à queda nesta comercialização de etanol desde o início deste ano? A queda se deu no consumo de combustível de uma flota geral. A queda não foi apenas no etanol, mas foi no ciclo óptico, que tem gasolina e sem etanol. Evidentemente, a redução mais acentuada foi no etanol, né? Também pela perda de competitividade que houve do etanol em relação à gasolina. Esse cenário de retração, ele deve se manter ao longo do ano? Sim, a gasolina, ela segue em alta. Isso não se torna positivo para o mercado de biocombustíveis? Olha, o setor, ele gosta de previsibilidade. Aí o setor vai conviver com o preço da gasolina na alta e na baixa. Evidentemente, quanto maior o preço da gasolina, maior é a possibilidade de dar bons preços ao produtor. Por quê? Porque aumenta a competitividade no etanol. Agora, diretor técnico, qual é a expectativa para a produção da cana em 22? Olha, evidentemente que é difícil, nesse momento, fazer uma estimativa de qual vai ser o tamanho da nova safra que começa agora em abril. Mas já dá para prever que ela vai ser maior, que está havendo uma recuperação na produtividade agrícola e esse aumento da produtividade agrícola vai resultar na maior oferta de etanol e de gasolina. A comercialização de etanol neste ano deve ser maior no mercado interno ou no mercado externo? Nós acreditamos que todo o aumento da oferta que haverá na produção de etanol, ela está destinada à comercialização do mercado interno. Não só o aumento da oferta do etanol de cana, mas também do etanol de milho. Não deve haver nenhuma alteração no mercado de importação ou exportação de etanol no próximo ano. Sim, nós estamos conversando com o diretor técnico da Única, Antônio de Pádua Rodrigues. Diretor, os preços oferecidos hoje ao produtor de etanol, eles estão satisfatórios? Sim, apesar de um aumento significativo nos custos de produção que nós tivemos nesse último ano, ainda os preços são positivos, tanto para a indústria como para os produtores dependentes de cana. Uma vez que o preço da cana, ele é formado em cima do preço do etanol. São positivos, sim. E o que torna o etanol brasileiro atrativo para o mercado externo? Olha, a maior atratividade do etanol brasileiro para exportações, ele se dá em função da sustentabilidade dada pela eficiência ambiental e energética a partir do etanol da cana. Então essa é a maior atratividade, não necessariamente é a questão do preço, mas é um preço dado pela maior sustentabilidade. Essa entrevista com o Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única. Manhã de quarta-feira, o carnaval já se foi, mas a semana está aí e os trabalhos no campo seguem a todo vapor. Vamos agora então saber como fica a previsão do tempo. Os agricultores estão aguardando as informações. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, nesta quarta-feira de cinzas, nós vamos continuar com a atuação da frente fria lá na região sul. E o cenário que vem se desenhando é de bons volumes e de maneira abrangente. Para exemplificar essas chuvas, Lucas, vou trazer os volumes que ocorreram na região nesses últimos dias. O destaque, sem sombra de dúvidas, fica para a estação de Quaraí, que registrou 151 milímetros no decorrer deste feriado. Uruguaiana, que vem num cenário muito crítico, teve chuvas, 64 milímetros, também neste período. Rosário do Sul, Santa Maria, Bagé, Alegrete e outras cidades na metade sul do estado também teve registro de chuvas no decorrer destes dias. Mas faço apelo para o amigo produtor não criar muitas expectativas em cima dessas chuvas. Claro, num cenário dos próximos dias, temos chuvas um pouco mais frequentes na região sul, isso por conta da combinação de alguns fatores climáticos, mas muita cautela no campo. Lembrando também que essa chuva só vai trazer alguma melhoria imediata para aquelas lavouras que estão nos estádios iniciais, como é o caso da safrinha. Aviso os dados, agora vamos para a previsão do Brasil. Pois bem, o sistema que vai modular as chuvas no país é a Frente Fria, e com ela nós temos uma canalização do corredor de umidade que sai lá da região amazônica, e esse corredor de umidade vai atuar de forma expressiva sobre o centro-oeste, promovendo boas chuvas no sul do Mato Grosso do Sul. Porém, no norte do Mato Grosso, Rondônia e sul do Tocantins, as instabilidades ganham intensidade e podem atrapalhar momentaneamente os trabalhos no campo. Por outro lado, no leste do Brasil, temos uma diminuição das instabilidades, isso por conta de um sistema de alta pressão, que diminui drasticamente as condições para a formação de nuvens. Então, desde a metade norte do estado de São Paulo até o norte baiano, o tempo terá predomínio de sol. E para finalizar, Lucas, no sul continuamos com as chuvas, e que podem ser intensas entre o norte do Rio Grande do Sul e parcela central do Paraná. Os índices que medem o potencial de instabilidades apontam para valores significativos, representando aí um potencial risco para a ocorrência de temporais, acompanhados de raios, vendavais e queda de granizo. E ao mesmo tempo, o céu vai limpando no extremo sul do país, com o avanço de uma região de alta pressão. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações do agro e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quarta. Muito obrigado pelas informações e o Ministério da Agricultura realizou uma ação para impedir a venda de arroz e feijão de baixa qualidade. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Sérgio Pastor. Uma operação de fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento verificou a qualidade do arroz e do feijão vendido nos supermercados e atacados do Distrito Federal. A fiscalização suspendeu a comercialização de 37.809 kg de feijão e 774 kg de arroz, devido à baixa qualidade do produto exposto à venda, com grãos não sadios e impurezas, como pedras, e por divergências quanto à qualidade do produto indicado no rótulo e a constatada pela fiscalização no local. Também foram encontrados produtos com grãos mofados e carunchados, que podem conter microtoxinas prejudiciais à saúde. Após os resultados das análises que serão realizadas pelos laboratórios oficiais, o Ministério da Agricultura notificará os responsáveis pelo produto irregular, para que tomem as providências quanto ao reprocessamento do produto. As multas podem chegar a R$ 532 mil por lote de produto irregular. O coordenador de fiscalização de qualidade vegetal do Ministério da Agricultura, Tiago Duarte, informou que o objetivo da fiscalização é garantir a qualidade dos produtos ofertados ao consumidor. A fiscalização do mapa seguirá vigilante para garantir a oferta de produtos de boa qualidade à população e evitar o engano aos consumidores. A fiscalização da qualidade do arroz e do feijão é a atribuição do mapa, e ela vem sendo feita com regularidade nos últimos anos. Estamos programando mais fiscalizações em outros estados da federação ao longo do ano de 2022. A fiscalização contou com a atuação de auditores fiscais de São Paulo e do Distrito Federal. Ao todo, foram fiscalizadas 11 redes de supermercados. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também realizou durante o mês de fevereiro uma ação de investigação e fiscalização para combate à fraude de bebidas nos estados do Rio de Janeiro, Sergipe e Santa Catarina. Foram apreendidos cautelamente com indícios de fraude 14.348 litros de vinagre de fruta, 212.800 quilos de suco concentrado de laranja, 14.300 quilos de açúcar invertido, que é o xarope de açúcar, e 68.000 quilos de suco concentrado de maçã. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News, do feijão e do arroz. Vamos para a soja, vamos atualizar os indicadores agrícolas. Saca de 60 quilos, sendo negociada R$ 206,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 185,00 em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em Rondonópolis, estado vizinho Mato Grosso, R$ 182,00. Soja sendo vendida também a R$ 170,00, isso na Praça de Pedro Afonso, no estado do Tocantins. Com estas atualizações, com estas informações do mercado agrícola, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! Tocantins.